Com o novo sistema, tanto brasileiros quanto estrangeiros residentes no Brasil poderão atualizar o cadastro de pessoa física na página da Receita Federal na internet. Antes, quem precisava atualizar dados do CPF, como nome, endereço e telefone, tinha que vir a agências dos Correios, como esta aqui em Brasília, e pagar R$ 7. Com o formulário eletrônico, o serviço será gratuito e estará disponível 24 horas por dia. Para acessar o serviço, basta entrar na página da Receita Federal, clicar em alterar cadastro CPF e preencher os dados do formulário. Para regularização, é preciso clicar em regularizar cadastro CPF. A regularização poderá ser feita quando não houver pendência na entrega de declarações de pessoa física. Ele não precisará mais se deslocar às unidades de atendimento presencial ou aos conveniados e poderá realizar tudo isso de maneira eletrônica por meio da internet. Além do formulário eletrônico para atualização de dados cadastrais, a Receita oferecerá também novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF com a utilização de uma espécie de código de barra digital, o QR Code. A partir de agora, com o leitor de QR Code, que está disponível nos smartphones e em maioria dos celulares, eles permitem que você faça a leitura desse QR Code e verificar automaticamente se o documento é válido ou se não é válido. Muito mais simples.